Ok, boa noite, caros de Toastmaster e convidados, sejam bem-vindos. Nós hoje vamos apresentar o momento de aprendizagem. Para alguns é um momento novo, porque é a primeira vez que estão a assistir a este momento. O que é que é o momento de aprendizagem? No percurso do Toastmaster, no percurso de liderança, tem várias séries que fazem parte, séries a nível de liderança, comunicação e para o sucesso do clube. Para além de fazer estas apresentações, que fica à escolha do membro, também tem que ser officer do clube. Eu escolhi fazer sobre resolução de conflitos. Os conflitos existem em todo o lado e nas organizações, nas empresas, é muito normal acontecer isso. Num clube, porque somos todos diferentes, pensamos de forma diferente, isso também pode acontecer. E é importante criar estratégias para resolver esses conflitos. O que é que é um conflito? O que é que quero dar aqui umas ideias? O que é que surge na vossa cabeça? Descordem uma diferença vincada de opinião. Boa, vincada de opinião, boa. É quando os outros não têm razão. É quando os outros não têm razão. Luís, Maria, não é? Um jogo de poder. Um jogo de poder, sim, utilizar a força. Exatamente. É quando não me dão razão. É quando não? Quando não me dão razão. Bom, não me dão razão, exatamente. Existem várias definições de vários autores. Então, o conflito pode ser uma incompatibilidade, um choque, um debate de ideias, um encontro entre duas ou mais pessoas, um encontro entre duas ou mais linhas de força, com direções convergentes, mas em sentidos opostos. Existem muitos autores que falam sobre isso. Para algumas organizações, acham que um conflito pode ser muito complicado porque demonstra alguma fragilidade naquela organização e pouco controle nos colaboradores. No entanto, Berg diz que o conflito pode ser potenciador nas relações pessoais e até nas relações profissionais. Eu concordo com ele. O que é que pode provocar um conflito? Porquê é que acontece um conflito? Eu disse anteriormente. Nós aqui somos todos diferentes. Pensamos de formas diferentes, temos valores diferentes e é muito normal que isso possa acontecer e levar a um conflito porque as nossas personalidades, de facto, são diferentes. Pode haver falhas de comunicação e de certeza que vocês nas vossas empresas já aconteceu transmitirem uma ideia e no fim vocês transmitem essa ideia, mas depois vai passando colaborador a colaborador e no fim, e o que vocês transmitiram não tem nada a ver com o início. E isso às vezes provoca grandes conflitos nas empresas e nas organizações e os resultados que nós queremos obter são exatamente ao lado porque houve uma falha na comunicação. Estilos de liderança diferentes. Porquê é que pode haver estilos de liderança diferentes? Há um livro, e por acaso eu trouxe, que é A Máquina de Fazer o Dinheiro. Este livro tem vários exemplos sobre estilos de liderança e como é que se deve potenciar uma excelente liderança numa organização. Há um exemplo muito concreto de um hotel nos Estados Unidos, que é apaixonada por aquele hotel, em que o administrador, quando contrata um colaborador, ele basicamente passa todos os valores, a missão da empresa e da organização. E a partida, quando o colaborador começa a trabalhar naquela organização, já sabe como funciona aquela empresa. Infelizmente, há muitas organizações que não fazem isso logo no ato de contratação, ao mesmo tempo do funcionamento e do desenvolvimento daquele colaborador. E como não passa essa informação, existem caminhos diferentes e resultados diferentes, e o desenvolvimento da organização acaba por não ser o melhor. Métodos de resolução de conflitos. Preciso que se juntem dois a dois. Rápido, vá! Dois a dois! Rápido, vá, 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 vamos, minha filha! Com a braça, sim, valeu! Sentados, sentados, sentados! Já estão? Ok! Alguém está sozinho? Alguém está sozinho? Vá! O Bruno! O Bruno! Vai, vai! Tenho a time aqui para me controlar o tempo. Não, não, sim. Exatamente. Ok! Preciso que façam o braço de berro e contem quantas vezes é que vão ganhar. Vá! Rápido! Vá! Vá! Ok, já está? Ok, terminou! Muito bem! Quem é que ganhou? Quem é que quantas vezes foi? Como é que foi esse processo? Não, não contaram! Não contaram! Não contaram! Não contaram! Nós empatávamos! 273! É lá! E assim foi! Muito bom! Nós só fizemos 60! 17 que ganhou! E empatávamos! Colaboração! Boa! E mais? Não se irão para o mesmo sítio! Hã? Não se irão para o mesmo sítio! Não se irão para o mesmo sítio! Está bem! Está bem! E Mário? Temos a falar de outras coisas! A conversar! Está bem! Marco! Eu sei lá! Fiquei aqui com a Alina! Olhei aqui para os olhos de Ligela! Não consegui fazer nada! Não conseguiste! Já não deu! Ok! Mas que líder! Ok! Existem vários métodos de resolver conflitos! Nomeadamente! Ignorar! Ok! Existe aquele conflito na minha empresa! Na minha organização! Mas eu vou ignorar é com o outro! No entanto! O facto de ignorar não significa que esse conflito não volte a acontecer! Pode acontecer também! Acomodar-se! Ok! Ela até tem mais força do que eu! Não vou... Não vou competir! A força! Usar autoridade! Sei que é! Para resolver o conflito! Normalmente! Normalmente! E encaixa também! Ok! Isso é... Já é outra conversa! Mas normalmente! A utilização da força vai aumentar o problema e o conflito! É a utilização da autoridade da imposição! Outra forma de resolver os conflitos é através do compromisso! Eu assumo um compromisso em que os dois colaboradores à partida não vão ganhar! Estamos a tentar enquadrar aquela situação para ficar mais ou menos calma! E a minha preferida é a colaboração! É a utilização da assertividade! Existe uma revista americana que foi publicado um artigo há algumas semanas sobre resolução de conflitos e dizia que os administradores, os gestores, os empresários deviam ter formação sobre resolução de conflitos e aumentar essas competências! Porquê? Eles, durante o seu percurso, na sua empresa, constantemente têm que gerir conflitos! Têm que ser os mediadores e potenciadores daquele grupo! Por isso, eu acho também que é importante porque eles estão no topo da empresa e devem dar um exemplo e devem potenciar o desenvolvimento daquele grupo! Como é que se deve promover a colaboração de um conflito? O que é que é importante fazer? Encontrar a raiz do conflito, a raiz do problema! Permitir que todos falem, comuniquem! Incentivar a que todos possam se ouvir, escuta ativa! Incentivar e identificar áreas que estão de acordo, aqueles pontos em que estão de acordo! Buscar soluções e chegar a um consenso! Chuva de ideias! Uma excelente estratégia para resolver conflitos! E é usada em muitas empresas e organizações! Está o conflito! Falamos com os nossos colaboradores e percebemos o que é que está mal e o que é que podemos melhorar! E todos eles lançam uma ideia, algumas são ideias um bocado ao lado do objetivo que pretendemos, mas todos estão a contribuir, todos estão envolvidos naquele problema! Existem! E depois podemos avaliar os pontos positivos e negativos daquele problema e listar! O problema é passado para um papel, para um quadro e estamos ali a avaliar em conjunto com a equipa! Conflito! O que é que o conflito pode ser numa organização? Aqui na nossa equipa, na nossa grande equipa de Stoss Master! Pode ser uma oportunidade de crescimento e é uma palavra que nós gostamos mesmo muito, muito, muito no nosso grupo! O que é que adivinha? Mudança! Comunicar! Exatamente! O crescimento é uma oportunidade de mudança! Obrigada! Aplausos! 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 Obrigado.